E aí pessoal, bom, não querendo falar de religião, mas eu sou um cara que converso muito todas as noites, sempre que eu posso agradeço também a Deus, e essa música que o Maloca me apresentou, tocou demais e eu falei, meu, a mensagem dessa música caiu como uma luva assim, para a minha vida e tudo que é bom para a gente, a gente quer passar para o nosso público, para as outras pessoas, e é isso que a gente vai fazer um pouquinho assim, vamos cantar ela para vocês, é uma música evangélica, mas que serve para todos, certo? Então vamos aí, vamos aí, Maloca. Vamos lá. O amor que não existe mais Como foi há muito tempo atrás A alegria que existia no lar Hoje se esfriou O filho que dos pais se esqueceu A família que não se fala mais A filha que perdida está O casal que pensa em se separar O desprezo que o vovô suportou A indiferença que sofreu a vovó O orgulho invadiu O orgulho invadiu corações Mas Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Só Deus pode restaurar esse amor Basta só você pedir com fé Sua família ele irá restaurar Hoje Deus abençoe a todos Valeu Valeu